Olá, bem-vindo ao canal. Olha, olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal. Faz-me um favor, partilha este vídeo e assista até ao fim. Eu ficarei muito grato. Obrigado. Vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top. Divirtam-se e fiquem com o vídeo. Ui! Ora, viva aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Não se esqueçam daquele likezinho e deste likezinho também, não é? E subscrever o canal. Já sabem como é que é que isto funciona e partilhar aí com todo o pessoal. Quanto mais partilharem, melhor. Eu agradeço de coração. Agora vamos aqui para mais uma antevisão do Lourdes Sporting Club Portugal. Para a terceira iluminatória da Taça de Portugal. Vamos cá ver, aí está, o Lourdes Sporting Club de Portugal vai ser realizado no estádio de alberga, para quem não sabe. Aí está, Lourdes. Lourdes, com a sua equipazinha. André David, treinadora. Vamos por assim. Vamos por assim. Um, 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 um. 5, 4, 1. Sim, tem que ser. Tem que ser. A terceira iluminatória tem Jesus. Nani, Fernandes, Bruno César. Bruno César sai, entra para a Taigua. Bem, vamos lá então comentar o jogo. Para mim vai ser uma vitória do Sporting, mas... Vamos ver. Jogos da Taça são Jogos da Taça, não é? Espírito da Taça é esse mesmo. E sai o Lourdes, Eloy, Almeida, Andrada. Aí está. Prara. Vamos Sporting. Mané. Nani. Opa, pontapé de baliza. Para Lourdes. A Suárez. Ai, 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 ai. Ai. Nani. Amarelo para Nani. Bem mostrado, bem mostrado. Amarelo para Nani. E vamos. Lourdes a atacar. Mas coitado. E vai Lourdes. Ah. Isto está para a frente. E vai ser arremesso lateral para o Lourdes. Lourdes bem quer sair do seu meio-campo e vai Lourdes. A Sporting a recuperar. Será que vai ser um jogo muito, muito ganhido. O Lourdes não sai do seu meio-campo. A Sporting. E vai atacar. A Sporting e defender. Mané. Amarelo. Há muito caceteiro os jogadores do Sporting. Muito caceteiro. Dois amarelos em 19 minutos. Muita frente. Ai. Agora não mato do Lourdes. Quase. Quase. Ribeiro. Ribeiro. Toma atenção. Está o Sporting. Está o Sporting. Ah. Vai. Lourdes. Ah. Defende o Sporting para a frente. Recebemos o Sporting. Eu não consegui sair do seu meio-campo. Isto está o Sporting. Grande defesa. Ah. No guarda-gredos do Lourdes. Aí está. Ah. E há um jogador do Sporting lesionado. Ah. Aí está. Aí está. Aí está. Ai Jesus. E acende o golo. E acende o golo do Lourdes. E o seu descalabro. Aí está o Sporting a atacar. E vai Nani. Ah. Grande defesa do Soares. E vai. Vai Nani. Ai. 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 Assim está bem. É tudo a molho. Mas conseguiram tirar a bola de lá. Vai Lourdes. Vai Lourdes. Não. Não. Estamos nós no intervalo. Do jogo. Lourdes Sporting 001. Vamos ver aqui. A formação do. Do Sporting. Está aqui um. Matagla. Bruno Cesar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Se o Lourdes precisa de alguma coisa. O Lourdes. Oish. Dois defesas lesionadas. Meu Deus. Já não tem mais defesa. Não é? Pois. Vai ter que entrar Juninho. Está. Vamos aqui a alterar. Bem. Almeida. Tomei a mais defensiva. Vamos por aqui. E vamos. Vamos à segunda parte. As atrações. Aí está. Sporting. Vai. Ah. E assim no remato do Sporting. Aí vai o Sporting. Nani. Ah. Nani. Isso aí. O Lourdes para a frente. Insiste para a frente. E canto. Um tapete canto para o Lourdes. Aí está. Um tapete canto para o Lourdes. E vai Lourdes. Mal batido. Muito mal batido. Sporting no contra-ataque. Aí está. Faz uma falta. E vai Lourdes. Não pode ser. Vai para a frente. Ah. Mais um tapete canto para o Lourdes. A Suárez. Está. Lourdes a tentar o ataque. Está. Ixi. Falta. Ixi. Que jogo. Que jogo. Está a ser um jogo bem disputado. E vai guarda-redes Lourdes. A passar para o meio campo. Está Lourdes a atacar. Ixi. Não consegue. Não consegue. Lourdes. Lourdes. Vai Lourdes. Vai Lourdes. Vai Lourdes. Vai arrematar. E grande defesa do Ribeiro. Há figura. Também diga-se de passada. E vai Sporting. Ponto para a baliza. 70 minutos de jogo. 0-0. Aí está. Só o Sporting. Ah. E o defesa a tirar de cima da linha de golo. Aí está. O Lourdes a tentar atacar. Mas não consegue. Não consegue. O Lourdes a tentar atacar. Mas não consegue o Sporting. Está o Sporting. Golo. Mané. Golo. Sporting. Golo. Do Sporting. Mané. Um remato de longe. Veja. A fazer o golo da vitória do Sporting por 1-0. Lourdes sem hipótese. Lourdes bem tentou. Mas contra a equipa do Sporting. É difícil. Tantas estrelas. A menos. O equipa do Sporting. E a porta. Há está. Lourdes. 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 Vai tentar mudar até a tática. Para. a Dolores está tudo por tudo para o empate tentar o empate com o Sporting aí vai seis minutos do fim nada é impossível aí está o Sporting já Dolores aí está o Sporting no ataque está o Sporting no ataque grande defesa grande defesa do guarda-redes do Dolores está e é golo Nani, golo Nani, golo grande golo grande golo do Nani e 2-0 para o Sporting e termina o jogo com uma vitória do Sporting justíssima melhor equipe em campo Dolores sem potes nenhuma 2-0 posse de bola para o Sporting bem, foi um bom jogo jogo bem disputado jogo bem disputado espero que tenham gostado da vitória do Sporting por 2-0 passou à quarta eliminatória já sabem deixem aquele like partilhem beijinhos e abraços fui tchau 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 tchau